Valores recebidos por participação nos lucros e resultados em uma empresa não devem ser passados diretamente à pensão alimentícia. De acordo com os ministros do STJ, se o valor da pensão alimentícia supra as necessidades do alimentado, a pessoa que paga não precisa aumentar o repasse se por acaso receber acréscimos eventuais no rendimento. Esse posicionamento foi adotado pela terceira turma que reformou parcialmente o acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo para negar a incorporação de valores recebidos pelo alimentante a título de participação nos lucros e resultados à prestação alimentar devido à criança menor de idade. A relatora ministra Nancy Andrigue explicou que o ordenamento jurídico brasileiro desvincula o valor pago como pensão alimentícia da participação dos lucros e resultados de uma empresa, tipificando essa participação como bonificação de natureza indenizatória. Para Nancy Andrigue, não deve haver relação direta entre as variações positivas da remuneração de quem paga a pensão e o valor dos alimentos a serem prestados. A exceção é para os casos em que o valor inicialmente estabelecido como ideal não tiver sido integralmente pago ou se houver alguma mudança nas necessidades da criança.